O acidente trágico foi registrado por volta das 23 horas na noite de domingo na BR-174B saída para Vila Bela, desta vez envolvendo duas motocicletas, uma BROS e uma moto Titã. Segundo informações, a moto BROS seguia sentido ao Rio Guaporé, quando foi surpreendido pela moto Titã, que saía da pista paralela, adentrando rapidamente a BR, provocando o acidente. De acordo com o sargento Ramires, a PM chegou rapidamente ao local, depois de ser acionada para apurar um caso de uma tentativa de homicídio na região, quando no retorno se deparou com a cena trágica. Recebemos a denúncia que tinha um cidadão esfaqueado aqui no Pesqueiro Brasil, fomos acionados inclusive pela Guardação do Corpo de Bombeiros. Aí, enquanto a gente estava procurando o cidadão supostamente esfaqueado, esse cidadão estava acelerando a moto, esse rapaz que veio a óbito, estava acelerando a moto lá bastante, mas não tivemos como fazer a autuação dele, visto que estava em outra ocorrência, a procura do cidadão esfaqueado. Aí, durante essa procura, o cidadão saiu do pesqueiro acelerado e aqui ele invadiu a rodovia, entrou de uma vez e teve essa colisão frontal com essa moto Bróis. Praticamente, então, a guarnição da PM foi uma das primeiras que chegou aqui no local do acidente? Sim, chegamos primeiro porque, visto que já estávamos próximos, e quando chegamos aqui, o rapaz já praticamente foi a óbito imediatamente. Quantas pessoas foram envolvidas nesse acidente, Sargento? Aparentemente, quatro pessoas, duas em cada moto. O Manuel, que estava no pesqueiro momentos antes do acidente, disse que tinha visto o condutor identificado pelo nome de Joildo Ribeiro Remos, de aproximadamente 24 anos de idade, sair do local na motocicleta, na companhia de uma jovem. Nós sentávamos no pesqueiro lá, né, e o pessoal saindo para vir embora, e nós saímos também, e um amigo meu, e a gente, eles passaram, esse rapaz da moto que faleceu aí, passou com a menina na garupa e em alta velocidade mesmo. Até eu comentei com o meu amigo, falei, não precisava dessa velocidade toda, né? Ainda a pessoa embriagada, porque estavam bebendo lá, né? Aí, não andemos um minuto, rapazinho, saímos do, ali, no asfalto ali. Aí, ainda eu que dei sinal ali do carro ali, porque estava aquela bagaceira mesmo no meio da pista aqui. Aí, é lamentável ver isso aí, viu? Um jovem, né, rapaz? Assim, cheio de vida, era quatro. Aí, a gente vê, assim, uma situação dessa aí, é triste, velho. Triste. Segundo informações, ele estava acelerando a moto lá no pesqueiro. Procede isso? Sim, a gente viu ainda, ele acelerando, assim, um gesto, assim, de brincadeira, assim, que é normal que eles fazem, mas, assim, não tinha necessidade daquilo mais. É uma coisa, só que é uma coisa que saíram tudo bem lá e tudo, e, de repente, dá uma tragédia dessa aí, né, rapaz? Nossa, a gente fica triste, né, com a situação dessa, porque pessoa cheia de vida aí, né? Lamentável isso aí, viu? No local, além dos bombeiros, a PM, a PRF também esteve presente para o registro de mais um acidente. O PRF Drummond lamentou o ocorrido envolvendo mais duas motocicletas. É, infelizmente, né, a gente está terminando um final de semana com mais um acidente, nesse caso, vítima fatal aqui, e outro socorrido em estado gravíssimo ao hospital. Essa mediação aqui do pesqueiro está em uma situação complicada, né? As pessoas ficam consumindo bebida alcoólica, fazendo manobras em veículos, e aí saíram aí, provavelmente, o cidadão saiu em alta velocidade sem prestar atenção aí na preferência da via, onde vinha a broça, e acabou colidindo uma moto com a outra, né? E acidente com moto, assim, é sempre muito grave, né? Porque a pessoa está muito exposta. Inclusive, no período da tarde, dentro da Operação Sinergia, houve uma ação da PRF, aqui no 74B. É, a gente tinha uma equipe de reforço para tentar coibir esse tipo de infração, né? A gente fez algumas paradas base ao longo da rodovia. No momento, lá, a gente estava fiscalizando, tentando diminuir o fluxo, mas depois acabou que o pessoal continuou. Mais tarde, acabaram azonando o acidente. Além do condutor que perdeu a vida no local da colisão, o Joildo Ribeiro Ramos, mais três pessoas foram envolvidas no acidente. Elas não tiveram os nomes divulgados, apenas as iniciais. O condutor da BROS, MRS, e as duas passageiras, a RRS e a jovem APR. O sargento Lyon falou a respeito do acidente e lamentou a morte do outro condutor. A condição chegou no local, verificou que se tratava realmente de quatro vítimas. Uma estava em estado grave, duas estavam com escoriações e alguns hematomas devido à pancada. E foram imobilizados e conduzidos para o hospital. A quarta vítima permaneceu no local, não apresentava nenhum sinais de vida. Então, ela permaneceu no local. E no caso dessa pessoa, desse condutor que foi encaminhado, o sargento, ele veio a óbito? Qual a informação? Então, a princípio, no local, a vítima já apresentava-se em estado grave, ela apresentava fraturas no joelho direito e no pulso direito. E também já apresentava uma dificuldade para poder respirar. Foi, então, imobilizada e conduzida para o hospital. Durante o trajeto, a vítima teve uma parada cardiorrespiratória, foi iniciada a RCP e deu entrada no hospital sem sinais vitais. Agora, no caso das passageiras, no caso das duas jovens, como é que elas estavam, sargento? A princípio, uma estava bem alterada, assustada devido ao acidente, e a outra mais tranquila, mas apenas escoriações.